DenseCast, o podcast da transformação através do movimento. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um DenseCast. E hoje eu estou aqui com uma mulher maravilhosa, nutricionista, Camila Croco. Que eu amo do fundo do meu coração. Ela dança, viu gente? De longa data, a mulher dança pra caramba. Mas além de ser uma excelente profissional, a Ká é especializada na parte de alimentação para mulheres em diversos aspectos. A Ká tem um olhar muito generoso dentro dessa parte da nutrição. Eu sou muito grata por ter você aqui, meu amor. Ai, muito obrigada. Eu também sou muito grata por estar aqui. Há 20 anos, nessa caminhada junto com a Ju. Na dança eu me formei, trabalhei, estudo cada vez mais. E agora posso aplicar tudo isso com as mulheres que estão à nossa volta. É, o nosso público é basicamente feminino aqui no DenseCast. Então nós vamos falar sobre a questão da nutrição, gente. Comer. Como comer é bom, né? Uma delícia. Nossa, gente. Assim, ó. O comer, ele tem essa coisa de se saciar, né? De sanar a ansiedade quando você vai comer. Como controlar isso? Começando assim, pela importância da nutrição. Porque o que você importa, né? O que você coloca dentro do seu corpo e a consciência. Porque muitas vezes nós não temos consciência do que estamos colocando pra dentro. Você pode falar um pouquinho, Ká, sobre essa questão da nutrição? É, antes de mais nada, nós precisamos separar a alimentação, a nutrição das emoções, né? Embora muitas vezes seja muito difícil a gente conseguir separar. Porque se nós passamos por um processo de estresse, vamos comer. Se é uma felicidade, comemoração, vamos comer. Então, quando a gente entende que o alimento, as nossas escolhas estão relacionadas às nossas emoções, fica mais fácil tentar separar isso, né? E aí fazer boas escolhas. Quando a gente pensa em estresse, automaticamente a gente busca coisas prazerosas. E nem sempre é um prato de alface, uma maçã, né? Nem sempre é. Nós vamos buscar doces, farboidratos, coisas simples, saborosas, prazerosas. E quando a gente pensa que a nossa alimentação, você faz uma reflexão, que a nossa alimentação tá basicamente focada nesses alimentos, aí sim é hora de parar e perceber que na balancinha da saúde tem alguma coisa desequilibrada. E aí focar nos outros alimentos que fazem parte da nossa vida e que no dia a dia a gente acaba não dando tanta importância, né? Que são as frutas, os vegetais, as proteínas, enfim. Então, a alimentação, ela não é só o ato de você comer algo porque é gostoso ou porque tá ali. Você tem que... é muito mais complexo do que a gente imagina. E o que acontece lá dentro depois, né? Que ninguém pensa nisso, o que acontece depois. Ah, eu quero comer porque é gostoso. Mas ter essa consciência. Por isso é importante a importância de ter uma nutricionista, como a Ká, por exemplo. Coisa linda do meu coração. Como controlar a ansiedade, Ká, por exemplo, pra diminuir a vontade doce? Eu falo porque é onde me pega. Menina do céu, pega... Você vê um docinho ali. Tem algum alimento que você pode substituir, que você pode amenizar pra não ter aquela loucura por conta do doce? Tem. Quanto mais ansioso... Quando nós estamos ansiosos, a nossa busca é por alimentos doces. Basicamente, açúcar, gordura. Quanto mais você come, mais você vai comer. Então, sempre procurar aumentar o consumo de frutas, castanhas. Hoje, na internet, tem muitas receitas de doces saudáveis que a gente consegue introduzir no nosso dia a dia. Então, buscar as frutas secas também, que são mais adocicadas. E, principalmente, fazer uma pausa no hábito de consumir doce diariamente, talvez. Ou trocar. Se eu tenho vontade de comer um chocolate, eu vou lá e tento uma receitinha mais light. Ou então, uma outra coisa, uma fruta. E aí, esse hábito, essa necessidade, ela vai sendo modulada e eu vou comer menos. Agora, se toda vez que eu tiver vontade de comer um doce, vou lá e como um chocolate, um sorvete, eu nunca vou me livrar dessa dependência. Que cria um ciclo, né? Sim. Eu preciso aumentar o consumo dessas frutas mais adocicadas. Frutas adocicadas. Sim. Frutas secas. Que outro exemplo, Ká? Uma vez você me falou da canela, lembra? Você falou, coloca canela em tudo. Sim, a canela é ótima. Eu falei, nossa, vou mergulhar numa piscina de canela. A canela, ela é uma especiaria bem aromática. Ai, adoro. Combina muito com as frutas, com algumas castanhas. Então, você pode colocar alguns óleos essenciais também. Às vezes, vai fazer um chazinho, coloca um óleo essencial de hortelã. Polvilha a canela numa fruta. Agora que tá muito quente, congelar as frutas como sorvete, fazer aqueles frozens. Tudo isso vai trazer aquela, vai saciar aquela vontade do doce, mas não vai, vai tirar um pouco o foco só do açúcar e desses alimentos mais industrializados. Sim. E no caso da, hoje em dia, nós sabemos que a saúde da mulher é algo que está muito em foco. Muitas mulheres têm esse quadro de endometriose. E dentro dessa questão, eu inclusive tô fazendo tratamento, né, pra endometriose. Por várias questões, né, por N questões. Como durante o tratamento conciliar isso? Quais seriam os melhores alimentos pra saúde da mulher nessa condição da endometriose? Tem muitos estudos a respeito de alimentação da abordagem da nutrição na endometriose. Se sabe que alguns alimentos aumentam mais a inflamação. A endometriose é uma doença inflamatória, dependente de estrógeno. Então, a gente, o nosso ciclo menstrual regular, a produção hormonal vai alimentando aquela lesão. E tem alguns alimentos que aumentam essa inflamação. Então, as frituras, excesso de açúcar, excesso de gorduras saturadas, que nós consumimos bastante. O glúten mesmo é muito polêmico. Embora não tenham, assim, muitos estudos falando da importância da alimentação sem glúten pra mulheres que são portadoras de endometriose. A gente sabe que essa intervenção melhora muito o quadro de dor. Porque a endometriose, ela é um dos sintomas mais comuns, é a cólica extrema. Inchaço, infertilidade, em algumas vezes, em alguns casos. Então, essa alimentação mais inflamatória, pizza, hambúrguer, mal, sono ruim, isso tudo interfere. Deixa eu fazer um parênteses. Você falou sobre a dor, né? Sobre a cólica. No meu caso, é bem interessante, porque eu danço muito. E tendo esse, fazendo tratamento, eu nunca senti dor. Eu acredito que por conta da dança. Sim, por todo o conjunto, né? Sim, eu tenho questões, enfim, de família e muitas questões pra trabalhar interiormente, alimentação. Mas a dança em si, com certeza, foi um grande fator pra que eu realmente nunca senti dor e continuo assim. Estamos nos curando. Sim. Mais os alimentos, cá, sobre a endo. Focar mesmo no glúten, só que o problema da gente ter essa informação e seguir sozinha é que o glúten é um alimento, né? Uma composição, ele tá em todos os nossos alimentos, a base de trigo, faz parte da nossa dieta. E se você exclui sem uma orientação, você desnutre. Então, é importante que você tenha um acompanhamento, que você faça uma avaliação da tua alimentação pra excluir esse alimento tão importante e saber também como recolocar. Não tirar do nada, não fazer as coisas sozinha, né? É, porque senão você acaba saindo de um processo e complicando outros. Criando uma outra complicação. Outros problemas. Por isso a importância de ter um profissional direcionado pra poder cuidar disso. A endometriose, ela é uma doença que ela é baseada no tratamento em vários pilares. O pilar que a gente mais fala hoje em dia, os profissionais de multidisciplinar, é a alimentação. Então, gerenciar, diminuir os alimentos que são inflamatórios, como eu falei, pizza, hambúrguer, excesso de açúcar. A atividade física, por isso talvez que você não tenha o sintoma mais comum da endometriose, que são as dores, né? Psicólicas fortes, o emocional que faz parte, assim, impacta muito. Todas nós sabemos que toda vez que você passa por um estresse muito grande, a menstruação naquele mês vai ser mais dolorosa, mais volumosa. Com certeza. Vai reter mais líquido. Então, trabalhar essa parte emocional e fazer o acompanhamento médico pra tratar a parte fisiológica mesmo da doença. Do controle dos sintomas, enfim. Sim, sim. E nesse contexto, pra pessoa conseguir, por exemplo, ter uma disciplina pra ela poder se regrar, você acha interessante, assim, que a pessoa aprenda a fazer a própria comida, ou tem algo pronto que ela consegue se virar? Porque eu sinto que hoje é muito fácil, né? Você pega um pacote salgadinho, abre, ah, tá pronto aqui mesmo, vou comer isso aqui. Você acha importante, por exemplo, o ato de cozinhar, de aprender a cozinhar? E como fazer isso, por exemplo, as pessoas que têm N tarefas, que fazem várias coisas, eu falo porque nós temos muitas mulheres que trabalham fora. Enfim, como administrar isso? Conseguir comer bem e sem muito tempo pra cozinhar? Como seria isso, cara? É o maior desafio, eu acho. Infelizmente, a gente não vive a vida perfeita, que é morar numa fazenda, ter uma horta, um galinheiro, uma vaquinha, né? Ficar sem estresse, não é assim. Então, hoje, a gente tem muitas possibilidades saudáveis e industrializadas. Tem muitas lojas que são especialistas nisso, né? O problema só da industrialização é que eu preciso, por exemplo, um pão industrializado sem glúten. É um pão difícil de fazer em casa, não é tão saboroso como um pão convencional. Sim. E aí, eu preciso de tempo pra fazer conhecimento, que são farinhas... O meu marido diz que chama de pão triste. É, ele é sofrido. Mas, é, vamos lá. Não, é um pãozinho francês gostoso. Então, tem muitas opções hoje. Só que a gente tem ali, às vezes, um conservante, um aromatizante, alguma coisa nesse sentido. Eu não consigo industrializar 100%, mas eu também não consigo fazer 100%. Se você pegar ali uma hora do seu dia, na sua semana, pra preparar, organizar a rotina da semana, fazer alguns lanchinhos, congelar... Ah, que boa ideia. Hoje, tem muitas mulheres e famílias que produzem esses alimentos pra venda. Então, a gente também estimula esse tipo de comércio. E tem receitas na internet super fáceis. E já deixar prontinho, né? Aí, uma vez na semana, a pessoa tira pra fazer aquele prato. Depois, tirou ali, descongelou. Linda, maravilhosa, comendo saudável. Dá pra fazer, por exemplo. Tem receitas super fáceis. Uma crepioca. Um pãozinho que você faz de frigideira. Já sai daquele pão industrializado do mercado. E é rápido. Só que aí, a gente precisa, às vezes, se dedicar e pensar que, se você não se dedica à sua saúde, ao seu corpo, enquanto você tem saúde, uma hora ele vai cobrar. E talvez, lá na frente, a gente não tenha mais tempo. Então, é importante separar. É lógico que a gente realmente não vai ficar o dia todo na cozinha preparando as coisas. Mas, se você se organizar, se souber onde vende, procurar, pesquisar a qualidade dos alimentos, ler o rótulo. E aí, tenho certeza que a gente consegue fazer boas escolhas. E saúde tem que ser prioridade, né? Às vezes, a gente corre tanto pra lá e pra cá, esquece de cuidar da saúde. E tem uma frase que fala assim, se você não tiver tempo pra cuidar da saúde, você vai ter que arrumar pra cuidar da doença. Exatamente. Que é meio cultural, né? Esse processo de cuidar da doença sem focar em não ficar doente. Sim. Sem cuidar da prevenção, né? Nós trabalhamos pouco em prevenção, muito naquele excesso de remédios. e depois que a coisa já entortou, né? Então, pensa num exercício importante, gente. Trabalhar a prevenção, trabalhar a qualidade de vida. Às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu não preciso disso. Ah, me exercitar, dando uma dança, uma caminhada. Falar, ah, não vou fazer isso não, não tenho tempo. Mas o tempo é uma questão também de prioridade. E também de priorizar a saúde. De priorizar aquilo que importa. Porque sem saúde, a gente não tem nada, né? Você pode ganhar rios de dinheiro, mas você não vai ter nem como aproveitar. Exatamente. Seja o que for, né? Até as pessoas que a gente ama, o cuidado que nós temos com a vida, com o propósito. Sem o pilar da saúde, esquece todo o resto. Sim. Então, esse cuidado é extremamente importante. E uma outra questão, Ká, que eu gostaria de falar com você, sobre esse momento da vida da mulher, da menopausa, onde acontecem essas alterações hormonais. muitas têm aquele momento, aquele calorão. E a transição também, da autoestima, começar a mudança no corpo, o metabolismo. O que fazer nesse momento? Menopausa, primeiro que eu... Para nossas entas, a turma doenta, a nossa. A gente precisa, eu acho, fazer amizade com ela, para começar. Porque são muitas questões, a menopausa. É questão emocional, como você falou, de autoestima, de alimentação, de lidar com sintomas. A aceitação, que o corpo também transforma. Sim, sim. A parte nutricional, a menopausa, ela vai... É um estado em que a gente já tem falência de alguns hormônios. É a falência do nosso período reprodutivo. Então, teoricamente, a gente viveu a vida toda falando, assim, de animal, né? Para procriar, você chegou num ponto que você não vai mais manter seus genes adiante, né? Então, muitas mudanças acontecem no nosso corpo. Hoje, a nutrição, esse olhar, ela consegue modular muito esses sintomas que a gente sente. Então, se você... A vida inteira tem um comportamento alimentar, quando você entra na menopausa, que começa a dar sinal, e aí, algumas mulheres são a partir dos 45, dos 40, 50, 60, cada mulher tem a sua fase. Está cada vez mais cedo, né? É, cada vez mais cedo. Assim como tem muitas mulheres que menstruam cedo, vão entrar na menopausa mais cedo também. Então, se você se alimenta de um jeito, nessa fase, você vai ter que mudar. Eu sempre falo para as minhas pacientes que a gente precisa viver para chegar bem lá. A menopausa não é só uma mudança nos sintomas, na estética. É uma mudança fisiológica. Então, eu aumento o risco de ter um problema de infarto cardiovascular. Algumas mudanças bioquímicas acontecem. Ganho de peso, mudança de humor. Então, tentar levar a sua vida toda para chegar lá de uma maneira saudável. Então, a nutrição, a gente tem um leque de opções para trabalhar. Eu preciso melhorar e aumentar o consumo de vegetais, que muitas vezes a gente, por industrializar muito, acaba não consumindo. Então, se eu vou consumir, por exemplo, um lanchinho da tarde, eu passo e pego um pão de queijo. Não é uma opção ruim, mas no dia a dia constante, isso acaba sendo. Porque eu tiro o lugar de uma fruta, por exemplo. E esses alimentos, essas vitaminas que estão disponíveis nos vegetais, nas frutas, nada... Nada substitui. Nada substitui. A perfeição do alimento... O alimento do criador, da natureza, é tudo o que há. Tudo o que a gente precisa está ali, né? Por mais que a gente tenha hoje no mercado mil suplementos, nada substitui essa alimentação saudável com essas frutas e tal. Quando a gente chega na menopausa, o nosso corpo se transforma. A primeira mudança que a gente vê é no abdômen e na região do quadril. O nosso corpo, ele luta para ter mais hormônio. E aí, a partir desse tecido gorduroso, ele consegue produzir esse hormônio, né? Como se fosse esse hormônio. Então, a gente sempre vai ter uma dificuldade maior de emagrecimento e maior facilidade em ganhar peso. Então, o manejo da menopausa já começa aí. Eu preciso mudar meu tipo de exercício físico, mudar minha alimentação. Tudo isso vai interferir positivamente nos meus sintomas. Tem mulheres que passam a fase do climatério sem sintoma nenhum. Então... Vai muito de... Eu acho que de como a gente se prepara. Porque para envelhecer bem, a gente precisa viver bem. Exatamente. E perceber também... Eu acho que é todo um conjunto, né? De como a gente se alimenta, de como nós nos relacionamos com as pessoas. Como se encontra o nosso emocional. Se nós praticamos atividade física ou não. A carga horária de trabalho. Tem todo um conjunto aí. Um malabarismo para nós fazermos. Para conseguir alinhar essa questão da saúde. E pensando nesse processo de envelhecimento. Eu percebo muitas mulheres na não aceitação, né? Ah, é muito. Tentando se transformar em algo que naquele momento não é. E é tão bonito quando uma mulher assume e aceita. Eu sou essa pessoa. Estou nessa idade. Estou nessa fase. E se cuida da melhor maneira possível. Então é muito importante. Eu costumo falar assim que... Eu não posso comparar, por exemplo, uma mulher de 50 anos com uma menina de 20. A de 50 não será a de 20. A de 20 não será a de 50. Exatamente. A de 20 não sabe o que a de 50 sabe. A experiência, a administração, tudo. Tudo. E a de 50 não adianta querer ter o metabolismo e o corpo da de 20. Porque todas essas faces vivem dentro de nós. Elas precisam conversar e casar. E brincar, inclusive. Porque a vida é um processo, né gente? A vida é um ciclo. E se nós não aceitamos isso na tentativa de sermos eternamente jovens. Isso não vai acontecer, meu bem. Sim. Tem uma querida amiga minha, a Regina Chá, que te fala assim. Minha amiga, cuida da sua alma. Porque uma hora o seu corpo vai virar uma pelanca e volta pra terra. É, super sábia, né? Ela é bem assim, ó. Eu nunca mais esqueci isso quando ela falou. Porque ela falou, claro, cuida do seu corpo. Cuida do alimento pra que você tenha uma vida boa. Uma longevidade. Porque o nosso corpo é um templo que abriga a nossa alma aqui de passagem. Então, ter essa consciência é muito importante. Agora, querer mudar o corpo o tempo todo pra ser aceita e pra não ter essa rejeição nos grupos, do bem. Com todo respeito, né gente? Tô falando aqui, a pessoa faz o que quiser do próprio corpo. Tô colocando aqui uma opinião, uma sugestão também de nós começarmos a fazer isso de dentro pra fora. A olharmos pra saúde de dentro pra fora e começarmos a cuidar da velhinha que vive dentro de nós. Eu, por exemplo, quero ser uma velhinha que dança. É, com saúde, né? Com saúde. Pra isso, é importante ficar atento àquilo que nós colocamos pra dentro e como nós nos nutrimos. E como nós nos permitimos ter as escolhas, né? Eu acho que a questão da escolha é muito importante. Eu costumo falar assim, eu falo pro meu filho que... Eu falo assim, Bru, às vezes eu vou dar uma banana pra ele comer. Ele fala, mãe, uma banana. Eu quero comer outra coisa. Eu falo, filho, uma banana. Aí eu falo assim pra ele, olha, quanto essa banana precisou viver pra chegar até aqui nesse momento. Aí eu falo assim, pensa comigo. Aí ele já fala, eu já sei. Eu falo, volta lá atrás. Pensa bem. Alguém plantou a banana. Olha quanto tempo ela ficou. Passou pela mão de alguém. Alguém colheu a banana. Levou lá pro varejão. Todo um processo, né? Todo um processo. Aí você foi lá. Você não, seu pai. Ou eu fui lá, comprei. Agora eu trouxe aqui pra casa. Chegou o momento de você comer essa fruta. O que você pode fazer? Ele é agradecer, né? Eu falei, então agradeça pela banana. E coma, né? E coma. Porque realmente, tudo é um processo pra chegar até nós. E quando nós agradecemos, eu acho que a nutrição também já começa por aí, né, Ká? Sim. Olha o país que a gente vive. O Brasil é abençoado. Eu tenho uma variedade de frutas. Nenhuma fruta é tão maravilhosa quanto a nossa. O sabor. Tem até uma música que fala banana. Tem uma música, acho que é do Ney, que fala tudo quanto é nome de banana. Tem uns 30 tipos de banana. Gente, nós somos riquíssimos. A nossa terra é muito rica, né? É muito fértil. Maravilhosa. E assim, no geral, o custo é ótimo pra nós. Em alguns países, você vai querer comer um abacaxi, é caríssimo. Nem tem, às vezes, acesso, né? O Brasil é um país maravilhoso. E a gente, às vezes, não aproveita isso. Porque fica industrializando. Uma fruta. Se você colocar uma banana na bolsa, uma maçã, ótimo. Por que você tem que pegar uma bolacha? Olha que diferença, né? São escolhas. E isso a gente vai, ao longo do tempo, se acostumando. Olhando essas opções que tem de mais saudável. E eu costumo falar que, assim, quando nós, no Teta Healy, nós sempre agradecemos o alimento por tudo que ele passou pra chegar até ali. Então, por todas as mãos que passaram por esse alimento, eu acho muito bonito. Desde a minha primeira conexão com o Teta, todas as vezes que eu vou colocar alguma coisa na boca, eu falo por todas as mãos. Ou seja, quem plantou, quem colheu, tudo o que aconteceu, por todas as mãos que passaram por esse alimento, que ele seja abençoado em todas as direções. Então, abençoar o alimento é uma prática ancestral, é uma prática milenar. E que eu acredito que faz muita diferença. Porque quando uma pessoa, por exemplo, vai cozinhar um alimento e ela tá com raiva, ela passa aquilo. Então, a importância também de nós termos carinho nesse processo da própria alimentação. E não fazer só... sem pensar. Ficou banalizado essa questão. Muito rápido. Ai, tem que demorar pra fazer. Nossa, duas horas fazendo comida. Olha que bênção ter o alimento, fazer. Ter disponível uma variedade grande dessa. Lindo, muito especial. Olha, gente, que esse momento seja inspirador na sua vida, pra que nós possamos entender que tudo que nós precisamos está na natureza, né? Está disponível pelo Criador. E aquilo que há de melhor é aquilo que é feito pela natureza, pela própria mãe natureza, pra nos nutrir, né? Sim, nada é igual ao que tem ali. Nada. Por mais que tenta substituir uma cápsulinha aqui, uma outra questão, o alimento, ele tem tudo que nós precisamos. Sim. E como ele é divino, e como ele realmente nos reenergiza e nos revitaliza. Exato. Estou sentindo falta de ter uma cesta de frutas aqui, né? Estou faltando, né? É, delícia com esse calor. Bora comer frutas, gente. Frutas, verduras e legumes abençoadas. Já me inspirei aqui, ó. Me inspirei, nós vamos, essa semana, nós vamos comer quatro frutas, quatro tipos de frutas por dia na minha casa. Está vendo? O Bruno que se prepara, meu filho, ele agora vai comer mais fruta ainda. E fruta gostosa. Eu tenho paixão por fruta picadinha. Nossa, você quer me deixar feliz? Você pica uma fruta pra mim. E coloca ali na geladeira, né? É o tempo que você leva pra preparar, mas as pessoas consomem mais. Todo mundo em casa vê a fruta apodrecer na fruteira. Aí alguém vai lá e pica. Você para, deixa geladinha, acaba. A vida, nossa, fruta picadinha é um negócio. Você quer me deixar feliz? Me dá uma manga picada, uma goiaba picada. É maravilhoso. Maravilhoso. Me deu fome agora, gente. Me deu vontade de comer fruta. Que coisa linda, né? Se você não tem, por exemplo, como você falou do doce, né? A vontade do doce. A gente está lá, ocioso. Às vezes, naquele tempo, você lembra que tem um chocolate. Está muito quente. Se você abre a geladeira e olha a fruta ali, toda picada, pronta, eu tenho certeza. Lógico, o chocolate vai ser sempre maravilhoso. Não tenho o que falar. Mas se ela estiver ali pronta, você vai pegar. Ok, antes de finalizar, só uma questão sobre o mel. Colocar, não colocar? Quanto colocar? O mel é um alimento super nutritivo. A gente sabe, tem muita coisa, muitas pesquisas. Mas para a gente associar uma fruta, talvez não é tão interessante. O mel, ele é rico em açúcar. E quando eu associo a uma fruta, que também tem bastante açúcar, lógico que são coisas saudáveis, mas essa associação faz aumentar muito o pico de glicose no meu sangue. E às vezes, não é tão interessante para algumas pessoas. Diabéticos. Então, se você quer consumir mel, é legal que você associe uma proteína ou uma gordura num abacate ou um pouco de castanha ou coloque alguma fibra, farelo de aveia, chia, um queijinho. Mas evitar. Se você tem alguma sensibilidade ao açúcar, tipo diabetes, ou se você é hipoglicêmico, que é uma condição que faz a gente estar sempre com as taxas mais baixas, você vai ter algum sinal que aquilo ali não fez muito bem. Não que não seja um alimento saudável, é. Mas a combinação é que vale mais, nesse caso. Controla o mel. Sim. Não mergulha no mel. Porque às vezes as pessoas, ai, mel é saudável. É saudável. E bota mel. E vai no mel. Eu já estou pensando aqui. Mel no leite, no doce, na fruta. É saudável, mas ele é um alimento que tem um poder, assim, tudo que é excesso, né, vai ser ruim depois. Muito bom. Ká, para nós encerrarmos aqui, eu gostaria de saber, assim, a sua percepção sobre a nossa amada dança, sobre a atividade física e sobre o dançar, né, o movimento do dançar. Porque é uma prática que você tem também para a vida, né, Ká? Você e a dança são uma coisa só. Gente, a Ká, a alma dela dança, o corpo dança. Ela fecha os olhos e ela está dançando. Ela é uma águia, assim, ela começa a girar. Realmente, gente, a Ká dança muito, é maravilhosa. E eu tive a oportunidade, assim, de ver a Ká desde o começo, que já estava na sua alma a dança, desde o começo. Já era, ela já havia... Só um encontro, né? Um reencontro. Eu falo que é um reencontro de alma mesmo, entre você e a dança. E eu gostaria da sua opinião, assim, sobre o ato de dançar. E agora falando com a Vrinda, né? Porque a Vrinda é a Ká, a alma que dança dentro da Ká. A sua percepção sobre a dança e o que a dança fez por você nesse processo. Ai, é muito... São muitas coisas, né, Ju? A dança, ela... Eu vou até pensar, assim, para conseguir falar, em poucas palavras, o que significa na minha vida, e eu acho que na vida de todo mundo que dança. A dança do ventre, ela traz algo diferente daquilo que a gente tem no dia a dia. É o seu preparo como mulher, você se arruma, você coloca uma roupa diferente, você vem num ambiente diferente, ouve músicas diferentes, você faz uma atividade física maravilhosa, que você movimenta o seu corpo, todos os músculos, os alongamentos, os movimentos, você trabalha a energia feminina, você trabalha a questão cardiorrespiratória, sem ter essa obrigação de fazer um exercício. Então, você vem... O que é melhor, né? Pensando na parte física, você vai, durante a aula, trazer todos esses benefícios, sem a intenção de falar, bom, vou lá fazer um exercício físico, porque eu preciso, sei lá, fortalecer a perna, emagrecer, enfim. A dança do ventre, ela foi, acho que, pensada, trazida, não sei, só para trabalhar todas essas questões para a mulher. Das esferas celestiais, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. E, além disso, todo esse benefício físico e emocional, ela nos ajuda a não surtar mesmo. É bem por aí. É bem por aí. É sobre isso. Porque, eu falo por mim, né? São, acho que, 20 anos que eu estou com você. Então, nesses 20 anos, eu estudei, eu fiquei, fiz uma parte mais técnica da dança que eu não gostei, que eu acho que tirou a beleza da dança mesmo, esse poder curativo, esse poder transformador. Então, passei por isso. Depois, com muito trabalho, eu acabei me afastando, porque eu era aluna de três vezes na semana. E faz mal quando você deixa de dançar. Porque é o seu momento. O corpo chama, né? O corpo chama. É um momento que você não lembra de nada. Só de você ali. E não de se comparar com, ai, fulano, ou então como eu era. Não, simplesmente vem, dança, deixa a música te levar a esse ambiente e tudo mais. Mas, então, é um momento curativo mesmo. De transformação. E foi lindo, cara, o seu processo, porque teve, como você falou, né? A Ká sempre foi muito exigente. É, virginiana. É, virginianos perfeccionistas. E a Ká sempre foi muito exigente com ela mesma. E na questão da técnica, né? Então, ela focou na técnica e falou, vamos lá, é aqui que eu vou. E aí, chegou um momento que você não sabe o que fazer com aquilo que você sabe. E aí, aquilo não te basta mais. Vira uma casca dançante. Exatamente. É um corpo dançante. Isso é lindo, porque como faz muito tempo que eu danço, eu passei por todas as fases. E hoje, eu vejo que o quanto a dança me fez falta no momento que eu mais precisei. Que a gente precisa se centrar. Porque quanto mais você trabalha, mais você foge do seu feminino, da sua essência. De voltar pra dentro, né? De voltar pra dentro. Eu sonhava, na pandemia, que eu tava dançando. Que você me chamava, tinha que colocar roupa correndo pra dançar. Então, passar por esse processo de olhar só a bailarina como uma técnica, um corpo que vai dançar, que vai fazer mil sequências em oito tempos, foi muito ruim. Então, esse movimento que você traz agora de dança-cura, ele renovou tudo aquilo, todo esse tempo que eu fiquei na dança. hoje tem mais sentido pra mim, do que antes. E esse afastamento, provavelmente, foi necessário também, justamente pra você reorganizar a sua proposta, né? Dentro da dança, que é de vida. Eu falo que, em alma dançante, a dança é pra vida. E não num objetivo final, né? Ah, eu vou fazer uma apresentação, ou então eu vou passar nisso aqui, vou fazer aquilo ali. Dança é pra vida, gente. Quando você pratica, é pela sua saúde, pelo seu bem-estar. E nesta consciência, nós resgatamos muito desse autoconhecimento e de... Eu falo de clareza, clareza de alma, de sensatez. E esse movimento foi lindo, Ká. Foi lindo ver você, conhecendo todos esses aspectos e por você, né? Sim. Não adianta uma outra pessoa falar, um terceiro. É o processo de cada um mesmo, ir pros dois lados da régua, né? Tem o lado da técnica, tem o lado do desenvolvimento do autocuidado, do emocional. E como fazer uma dança entre essas duas coisas? Porque nenhuma pode ser excluída, né? Todas precisam caminhar em conjunto. E eu sinto você muito consciente e muito humilde também dentro do seu processo. Porque você dança muito, tem uma habilidade imensa e você pode estar do lado de qualquer pessoa, mesmo que seja começando naquele dia e você tenha a mesma postura, um carinho, um respeito, tá em sala super harmoniosa, super harmonizada. Eu sinto que isso é realmente uma harmonização no trabalho do feminino. Sim. Não precisar dizer, eu... Eu já tô aqui, Zé. Sou mais do que você. Então, você não precisar fazer isso é justamente um processo de cura. É. E poder acolher outras pessoas também, de várias idades, com diversos estilos de vida. E tudo é, e tudo faz parte, e tudo importa, né, Ká? Isso é bom, porque olhar a dança só daquele outro lado era tóxico. Porque ao invés de você vir aqui pra trabalhar todas essas questões que a dança tem tantos níveis que ela vai chegar e ficava lá focada só em outra coisa. Então, hoje, assim, nossa, é outra... E até pra longevidade, né, gente? Porque, assim, vai chegar um momento na sua vida que você não vai poder fazer aquela turca. Não vai colocar o pé na cabeça. Você vai dançar e vai fazer ali dentro da sua possibilidade. Eu tenho alunas, graças a Deus, em vários lugares de 70, 80 anos que dançam, obviamente, respeitando o limite articular, o limite de cada pessoa. E dança é pra vida. Salvo alguns movimentos que exigem mais do corpo. Por isso é importante não se focar somente na técnica. Ela nos dá uma base pra nós não nos machucarmos, pra nós podermos fazer o que quiser no momento em que quiser. E também pra conseguir alinhar esse movimento do corpo com aquilo que a sua alma quer fazer. Eu falo que a técnica dá suporte. Não adianta só você ter a inspiração. Se o corpo não tiver a técnica, ele não vai responder. E nesse conceito, nós harmonizamos o nosso feminino. Exato. E a alimentação é basicamente a mesma coisa. Porque, por exemplo, muitas pessoas focam na alimentação saudável com um objetivo final. Ah, eu vou procurar nutricionista ou, enfim, vou melhorar a minha alimentação porque eu tenho uma viagem e eu preciso emagrecer. Ponto. Que é verão, né? É projeto verão. Aí ela transforma tudo pra chegar num objetivo. Pra atingir um objetivo. Ela atingiu, acabou. Então, a alimentação, assim como a dança, ela não é pra aquele momento. Ela é uma mudança. Algo que você vai se transformando, se dedicando pra atingir coisas lá na frente. Não só agora. Agora, se você focar na alimentação saudável pra hoje, não vai funcionar, né? O exercício físico, a dança... Sem imediatismo, né? Ela precisa lá na frente. Pra ser uma velhinha que vai levantar sozinha, não vai ter um monte de comorbidade. Então, é isso. Não vai fazer xixi na cama. Não vai fazer xixi na cama. Controle do esfíncter, amiga. Né? É um conjunto. A alimentação e a dança. E quando a gente tá com essa questão, pelo menos nós que dançamos, dança do ventre, né? Do feminino, você também se cuida mais. Você se preocupa com o que você vai comer. Ao teu amor, né? É uma mudança que reverbera em outras coisas, né? Não só na dança. Muito bom. Cara, eu quero agradecer a sua presença. Ai, eu também. Minha linda. Muito obrigada. Gratidão por tirar. Gente, ela abriu a agenda lá dos todos os clientes pra poder vir aqui. Eu quero agradecer, cara, por essa oportunidade de ter você aqui, meu amor. Eu agradeço a todos que também estão acompanhando. Cara, você atende presencialmente, online? Eu faço atendimentos online. Também numa clínica aqui em Araraquara. Eu vou deixar o contato da Ká aqui embaixo. Quem quiser entrar em contato, só falar com a linda, maravilhosa. Obrigada. E com certeza, especialmente se você é mulher e precisa de um direcionamento na alimentação, com certeza a Ká vai te ajudar. Vou deixar o link aqui na descrição pra você acompanhá-la. Muito obrigada. Gratidão por sua vida. Muito obrigada. Por sua presença. Continue dançando. Sim, muito. Até ficar velhinha. Iluminando, com certeza. Gratidão, meu amor. Obrigada, pessoal. Um beijo no coração. Um beijo. Meus amores. Até o próximo DanceCast. Até. DanceCast. O podcast da transformação através do movimento.